Música 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 Tranquilo, dude, valeu Obrigado. 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 Beleza, Du. Obrigado. Aplausos 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 Atomatido Aplausos Aplausos Vai! 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 Segura! Segura! mai ! Vai! 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 Obrigado. O Juninho! O Juninho! O Juninho! O Juninho! O que é o pai? Vamos deixar o computador aqui. Aí, você pega, por favor, o cartão de memória que está no bolsinho da câmera. O Juninho! O Juninho! O Juninho! O Juninho! O Juninho! A gente não entra em fenomenal. A gente já tem um... A gente já é pesado. Então, você pediu pra terminar de semana e ter nada, e vamos lá por aqui. A gente não entra pra ver assim. É, então... Nós vamos deixar o portãozinho aberto. Nossa, pera! Pode, claro, só bem.